Oh Espírito de Deus, glória a Jesus, oh Espírito de Deus, aleluia, glória a Paz do Senhor Jesus, Jesus, vamos entrando, vamos entrando, primeiro tempo, primeiro dia do propósito, eu creio no poder da oração, compartilha essa live, oh Deus, Espírito de Deus, eu creio Senhor, aleluia, só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, oh Espírito de Deus, glória a Deus, eu creio, que quando tudo nós deixarmos no altar, o Senhor fará por nós, Paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui, quero louvar a Deus por esse primeiro dia desse propósito, agradecer ao Senhor, porque eu sei que é um propósito que nasceu no coração do Senhor, e há algo de Deus para as nossas vidas, eu sei que o Senhor tem essa noite preparada, eu posso sentir a presença de Deus aqui, eu quero que você, na sua casa, permita que o Senhor trabalhe, permita que essa live seja, esse primeiro dia do propósito seja um divisor de Deus para a sua história, amém? Vamos orar ao Senhor, você que está aí, já entrou, vai compartilhando essa live, eu queria falar um pouquinho antes de orar, algumas pessoas que me acompanham já sabem do projeto, eu continuo de joelho, que não é só uma marca, é um projeto que o Senhor me deu, porque eu sou a resposta da oração de alguém. Há 20 anos atrás eu estava numa situação totalmente difícil, numa situação totalmente terrível, e o Senhor me arrancou do mundo das drogas, do crack, e Deus usou uma mulher de Deus, a dona Alice Tertuliano, que foi no meio de tantas pessoas, ela foi uma senhora que decidiu orar, e teve um tempo que ela começou a orar, teve um tempo que ela estava orando, algumas pessoas, inclusive algumas lideranças, falaram para ela assim, ah, não adianta orar, não adianta mais orar, aquela lá não tem mais jeito, não adianta orar, mas ela insistiu em orar, eu me lembro que ela conta que ela subia em cima da laje dela, eu estava no centro de São Paulo, e ela morava ali na Guapira, ela subia em cima da laje, e dada a laje ela estendia a mão para o centro de São Paulo, e ela dizia assim, aonde ela estiver, Senhor, alcança ela com o poder da oração, então eu sou a resposta de alguém que decidiu orar. Há 4 anos atrás passei por uma situação muito terrível, isso me levou para um estado de depressão, de síndrome do pânico, situação muito difícil, e alguém bateu na minha casa, algumas mulheres se ajuntaram, iam fazer campanha de oração, propósito de oração na minha casa, uma irmã se levantou, ia para a minha casa, todo dia decidiu dobrar o joelho, ela dobrava o joelho, e num momento como esse o Senhor falou comigo, fique de joelho, sem conseguir orar o Senhor falou, fique comigo, fique de joelho, e o Senhor disse para mim, se você ficar de joelho, eu te coloco de pé, e foi nesse momento que o Senhor nos levantou, então o projeto eu continuo de joelho, tem salvado pessoas, nós temos testemunho de pessoas que eram estéreo, temos testemunho de pessoas que eram transformistas, homossexuais, temos testemunho de pessoas que estavam na Alacracolândia, que nós fomos buscar através do poder da oração, hoje é mãe, né, tá aí, acho que a Márcia Sabino deve estar aqui para testemunhar a mãe dessa jovem, então muita gente tem sido alcançada através do projeto eu continuo de joelho, e é por isso que nós estamos aqui nessa live, porque eu acredito no poder explosivo da oração, eu acredito no poder explosivo da oração, eu acredito que a oração ela atravessa lugares, a oração ela entra em lugares que nós não podemos entrar, amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor neste momento, daqui a pouco a missionária Manuela, que vai estar ministrando a palavra nessa noite, já vai estar daqui a pouco entrando, e eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado, eu já quero agradecer ao Senhor pela vida dela, a assessoria que tem nos recebido de forma tão calorosa, que Deus abençoe a vida delas, mas vamos orar, vamos orar, o céu está aberto, Deus nesta, a tua oração vai descortinar o céu, o recala subiandaramai, então convide alguém, convide alguém que está impossibilitado, convide pessoas, aracala subiandaramai, que quem sabe foram paralisados em meio a esse caos, não conseguem mais orar, eu acredito que o teu propósito vai alcançar pessoas que não estão orando, eu acredito que o propósito dessa live vai alcançar pessoas que não estão conseguindo mais ficar de joelho, amém? Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, rendemos graças ao Senhor porque tu és bom, a tua bondade, a tua misericórdia nos assiste, Deus, eu quero te louvar por mais esse dia, obrigado por esse primeiro dia desse propósito, Senhor, meu Deus, não é sobre o físico, quem sabe fisicamente aqui nós não estamos de joelho, mas o Senhor conheça a verdade da nossa alma, o Senhor sabe, Pai, que nós estamos aqui nessa hora prostrados diante de Ti, declarando que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, olhar para nós é saber que nós somos alvos da misericórdia, que a misericórdia, Senhor, tem nos alcançado, a tua palavra disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei e sarará a terra, Senhor, eu acredito numa igreja que ora, eu acredito num povo que decide nessa hora entrar neste propósito, Senhor, fortalece os joelhos trementes, fortalecem as mãos fracas, Deus, eu paraliso agora em nome de Jesus toda a tua ação do mal, meu Deus, eu peço que o Senhor vá ao encontro daquele que passou um dia, daquela irmã que passou um dia, quem sabe, propositada a começar esse propósito, porque eu sei que o mundo natural acontece de um jeito, mas o mundo espiritual é estabelecido de outro, quem sabe tem alguém, Senhor, que projetou começar este propósito, e quem sabe o diabo já cirandou, ora, é cala, subiando, era mais, está tentando impedir de entrar neste propósito, não é uma simples live, é um propósito de oração, serão quatro dias, aonde o Senhor disse para mim, que haverá cura, que pessoas que estão em depressão serão curadas, ora, cala, subi, o Senhor me diz que vai curar pessoas de hemorragia, o Senhor me diz que vai, ai, axé, becamandurimicandaramai, o Senhor vai abrir porta onde não tem porta, por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, alcança esta casa, alcança esta família, aonde, Senhor, este propósito estiver chegando, alcança os estados brasileiros, os que estão dentro do Brasil e fora do país, Senhor, entra em nome, silencia os barulhos externos, meu Deus, meu Deus, que a alma da tua filha, do teu cérebro que está nesta live, possa se aquentar, para conseguir ouvir, aquilo que o Senhor vai estabelecer nesta noite, para conseguir viver, aquilo que o Senhor projetou, através deste alavasubianaramai, deste propósito, oh, o Espírito do trino Deus, meu Deus, nós estamos em guerra, nós estamos em oração, eu creio no poder da oração, Senhor, vai entrando com a tua presença nas casas, meu Deus, vai paralisando toda a frieza espiritual, coloca, Senhor, essa pessoa de joelho, coloca essa pessoa posicionada, Espírito Santo de Deus, poderoso, fiel, excelente, maravilhoso, glorioso é o teu nome, aquele que é, naquele que é e que há de vir, Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que tu podes, eu sei que tu podes, Senhor, o Senhor tem falado comigo, através dos salmos 47, clamarei ao Senhor, ao Deus, que por mim tudo executa, nós não estamos clamando a homem ser agachébia, nós não estamos esperando palavras humanas, nós não estamos esperando que alguém dê algum tipo de aprovação, porque nós dependemos da aprovação do Senhor, nós dependemos que o Senhor, alavasubiana, ela mais seja o justo juiz, nós dependemos que tu seja o advogado dos advogados, nós dependemos que as tuas mãos estejam estendidas e não encolhidas, para que não, para que possa nos salvar, alavasubiana, aramaya, xébia, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio no poder da oração, visita agora esse jovem, Senhor, essa mãe que está orando, erabakalamassubiana, aramaya, que alguém olhou para ela e falou, até quando você vai ficar visitando esse menino na cadeia, olabakalamanchoremenaya, xébia, que alguém olhou para ela e disse, não adianta mais, porque lá dentro do presídio, abakalamadakamandayê, olabakalamanchore, meu Deus, que essa mulher, através deste propósito, não desista, meu Deus, quando o Senhor levantava, os profetas, para profetizarem para a nação de Israel, e quando a nação de Israel não dava ouvido, o Senhor levantava os arautos, olabakalamassubiana, aramaya, xébia, que eram pessoas que iam pregar, alabassubiana, para que a nação pudesse dar ouvido, nesse tempo, Senhor, aqueles que não são alcançados, através da nossa fala, na nossa casa, na nossa família, levanta os arautos, quando estiverem andando na rua, levante alguém para falar, quando tiver um trabalho, levanta alguém para falar, quando estiver trabalhando, levanta alguém para falar, xébia, cabababalassou, meu Deus, a oração, ela quebra a fronteira, a oração quebra correntes, a lavadora, e bacalamanchora, e menaia, e a sébia, a oração despedaça julgo, a oração coloca de pé, a oração faz converter, a oração liberta, a oração transforma o coração do homem, tira a dureza de coração, a oração abre porta, obrigado por esse primeiro dia, deste propósito Senhor, obrigado pelo primeiro dia, deste propósito, eu sei que o Senhor, é o Deus poderoso, o Deus que vai manifestar poder, graça e glória, ser conosco Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, esteja orando, continue na fiação de oração, o Deus, o Senhor, o Deus que opera milagre, o Deus que manifesta a glória, vai colocando seus pedidos de oração, depois nós vamos fazer de tudo, que for possível, tiver o nosso alcance, para olhar os pedidos de oração, nós estamos num propósito, estamos clamando no monte, eu sei que não é só esse momento aqui, essa live não está acontecendo aqui, ela aconteceu no mundo espiritual primeiro, e eu creio que vai haver testemunho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, nós vamos, receber a nossa amiga, essa profeta de Deus, que Deus tem se levantado, nesse tempo, para trazer a palavra, missionária Manuela, em nome de Jesus, prepara o teu coração, prepara o seu coração, que tem resposta de Deus, que tem resposta de Deus, através dessa palavra, tem resposta de Deus, eu creio, vou mandar aqui a solicitação, como é que, quem sabe faz ao vivo, vamos ver aqui, aleluia, glória a Deus, estamos aprendendo, viu irmão, mexer a aquecer, se a missionária estiver aí, conseguir mandar aqui, a solicitação para mim, em nome de Jesus, aqui, está aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, paz do Senhor, amada dos céus, a paz do Senhor, aleluia, tudo bem, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus, Deus te abençoe, está ouvindo bem, amém, muito grata a Deus, nessa noite, que o céu te recompense, que Ele nos concede, estamos aqui, acho que está cortando, o pessoal está ouvindo bem aí, a senhora está conseguindo me ouvir? agora sim, está cortando? parece que está cortando, espera aí só um minutinho, está ouvindo bem aí? o áudio está decorando um pouco, acho que está, acho que está, acho que está um pouco normal, mas está dando para ouvir bem, saiu, né? glória a Jesus, acho que teve uma, uma queda aqui, caiu aqui, está aí gente, pessoal, glória a Deus, como é que está aí gente? vamos de novo, meu povo, nome de Jesus, cadê a missionária? aleluia, dá um oizinho aí, missionária, que caiu aqui, está lá, missionária Manoela, meu Deus, a vitória é grande, glória a Deus, continua olhando aí, meu povo, aleluia, e aí, glória? glória a Deus, aleluia, seja bem-vinda, minha amiga, os irmãos estão conseguindo me ouvir? sim, agora está, ok, amém, graças a Deus, quero louvar a Deus, quero louvar a Deus nessa noite, por essa oportunidade, que o céu nos concede, por intermédio da pastora Marisa, administrar uma palavra de Deus, a este povo, tão querido, tão amado, que neste tempo, tem se dedicado a buscar ao Senhor, e eu sou muito grata a Deus, por estar aqui, participando desta live, uma live com propósito, eu costumo dizer, que não é fazer lives, é fazer lives com propósito, de abençoar, e nesta noite, eu tenho certeza, que muitas vidas, já tem sido, abençoadas, quando eu entrei, já estava, num período de oração, de clamor, e a presença de Deus, já estava, neste lugar, e eu sou, extremamente grata a Deus, por participar desta live, de oração, de propósito, e nesta oportunidade, compartilhar, com os amados irmãos, uma palavra da parte de Deus, então, a todos que já estão conosco, eu quero cumprimentá-los, com a paz do Senhor, fiquem atentos, nessa hora, se você puder, compartilhe, essa live com alguém, para que outras pessoas, sejam alcançadas, pela palavra de Deus, talvez você não saiba, mas nesse exato momento, tem alguém, precisando de uma resposta, da parte de Deus, e você será o instrumento, que o céu, irá usar, para levar a palavra, é só você clicar, neste aviãozinho, e você compartilhar, a live, com as pessoas, que você conhece, aí no seu direct, vamos movimentar, o céu nesta noite, através deste trabalho, de oração, porque eu tenho certeza, que muitas vidas, serão impactadas, nessa noite, há uma expectativa, de Deus, no meu coração, para este trabalho, e eu tenho certeza, que tudo o que está acontecendo aqui, não é outra coisa, a não ser resposta, de oração, aqueles que podem, abram comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, nós vamos ler, o versículo de número 47, Marcos capítulo 10, versículo de número 47, foi essa palavra, que Deus trouxe ao meu coração, diz assim, Eu vou ler mais uma vez, e se você ir na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, se você entender esta palavra, e se ela já falar ao seu coração, você tem total liberdade, de glorificar, exaltar, e bem dizer, ao nome do Senhor, veja o que diz, o versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus, ou Nazareno, pois se aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, queridos, nós temos lido, um versículo, no qual nós vemos, o evangelista Marcos, narrar, a cura de um cego, eu sei que os irmãos sabem, que esse evangelho, escrito por Marcos, é o evangelho, mais antigo, ou seja, ele foi o primeiro, dos evangelhos, a ser escrito, isso por volta, do ano 65, depois de Cristo, o evangelista Marcos, ele tem uma característica, diferente dos outros evangelistas, tendo em vista, que o foco dele, é justamente, narrar, a última semana, de Jesus, a última semana, do ministério, de Jesus, e aqui no capítulo, de número 10, nós vamos perceber, a luz do texto, o evangelista, narrando, a cura, do cego, de Jericó, e ao fazer, a leitura desse texto, eu me deparo, com algumas coisas, que eu quero pontuar, com você, deixa a sua Bíblia, aberta, nós vamos, meditar, nesta palavra, nessa noite, porque, o evangelista Marcos, ele vai dizer, que uma, multidão, seguia, Jesus, observe, que o texto, está dizendo, que há uma multidão, seguindo, Jesus, e quando vamos, para João, no capítulo 6, no versículo, de número 2, nós vamos perceber, que a multidão, segue Jesus, não apenas, por causa, da palavra, não apenas, por causa, do ensino, mas também, por causa, do alimento, por causa, do pão, e aqui, nesse texto, Marcos, vai dizer, que uma, numerosa, multidão, está seguindo, Jesus, o interessante, é que Jesus, ele está saindo, de Jericó, e na narrativa, de Marcos, Jesus, está saindo, de Jericó, e ao sair, de Jericó, o texto, diz, que uma multidão, acompanha, e o próprio texto, faz questão, dizer, que havia um homem, quem é esse homem? O texto, vai chamá-lo, de Bartimeu, no entanto, a palavra, bar, a palavra, bar, em aramaico, significa, filho, e como é o nome, do pai, deste moço, Timeu, então, bar, significa, filho, filho de quem? Filho de Timeu, então, o texto, vai nos apresentar, este homem, como Bartimeu, e na verdade, ele é filho, de um homem, chamado, Timeu, Pois bem, o texto, vai nos dizer também, que este homem, é sério, e de acordo, com os estudiosos, este homem, perdeu a sua visão, porque, ele, lhe fora, arrancado, o globo ocular, perceba, que o evangelista, Marcos, está dizendo, que este homem, é sério, isto significa, dizer, que ele tem, uma limitação, uma limitação física, porém, conforme, o próprio texto, vai nos dizer, que este homem, está, mendigando, à beira, do caminho, observe, que geograficamente, falando, este homem, está, num local estratégico, e eu quero, que vocês, prestem muita atenção, aqui, porque, esse homem, não está, mendigando, em qualquer lugar, aqui, Marcos, está dizendo, ele está, mendigando, em um lugar estratégico, ele está, à beira do caminho, porque, Jesus, está indo, para Jerusalém, e ele, tem que passar, por ali, pastora Marisa, então, quando o texto, diz, que ele está, mendigando, à beira do caminho, nós vamos ver, que ele está, num local estratégico, esse homem, está, no lugar certo, na hora certa, aleluia, o texto, está dizendo, este homem, está, mendigando, à beira do caminho, e, Jesus, está, saindo, da cidade, de Jericó, o que, implica, dizer, que, obrigatoriamente, Jesus, tem que, passar, por ali, porém, este homem, ele, não, enxerga, pastora Marisa, porém, o texto, vai dizer, ouvindo, que, era, Jesus, e, aqui, eu preciso, chamar, atenção, dos irmãos, porque, o apóstolo, Paulo, escreve, na sua carta, aos Romanos, ele, vai dizer, no capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, a fé, ela vem pelo ouvir, então, nós vamos ver aqui, que este homem, que não tem, a sua visão física, ele tem audição, porque, a questão, pastora Marisa, não é, eu perder, um sentido, a grande questão, é que, eu tenho que, aguçar, eu tenho que, potencializar, meu Deus, porque, existem pessoas, que até, perdem, e, ao perder, elas se, vitimizam, elas, perdem, e, quando elas, perdem, elas, ficam, acomodadas, elas, entram, na zona, de acomodação, e, principalmente, de, vitimação, porém, a luz do texto, nós, estamos vendo, um homem, que perdeu, e, o próprio contexto, a história, vai dizer, que, esta perda, foi uma perda, trágica, porque, os soldados romanos, arrancaram, o seu globo ocular, mas, não há, no texto, esse homem, se vitimizando, porque, o grande problema, da nossa geração, é que, diante das perdas, eles, ficam, se vitimizando, porém, este homem, aqui, não está, se vitimizando, pelo contrário, este homem, está fazendo, o que? Ele está, mendigando, para manter, a sua sustentabilidade, ele precisa, das pessoas, para, sobreviver, então, quando o texto, diz, que ele está, mendigando, à beira do caminho, está dizendo, um homem, que não tem visão, mas, que tem, audição, não, ele está, na hora certa, e o homem, certo, está, passando, por ali, vai dizer, pastora, que este, homem, ele, ouvindo, ouvindo, o que? Ouvindo, que Jesus, o Nazareno, porque, existem, outros, Jesus, na Bíblia, e eu não tenho, tempo, para falar, sobre eles, existem, outros, Jesus, na Bíblia, mas, Marcos, está, dizendo, quem, estava, passando, ali, não, era, qualquer, Jesus, era, Jesus, Nazareno, aquele, que foi, rejeitado, em Nazaré, aquele, que foi, exigido, da sinagoga, e ao ser, exposto, ele, também, não, se, vitimizou, ele, não, se, vitimizou, porque, eu entendo, quando, o homem, fecha, uma porta, aqui, o céu, está, dizendo, continua, no propósito, porque, eu tenho, dois, maiores, para fazer, com você, lá na porta, para que ela soube, Marcos, disse, Jesus, o Nazareno, está, passando, olha, só, o que, que, Marcos, vai, dizer, que, este, homem, Bartimeu, ele, vai, clamar, pastora, olha, eu, vou dizer, mais uma vez, este, homem, vai, clamar, eu, estou, dizendo, para você, que, um, homem, que, perdeu, a sua visão, de forma abrupta, porque, os soldados romanos, arrancaram, o seu globo ocular, mas, ele, não, fica, se, vitimizando, pelo contrário, este, homem, que, não, tinha visão, mas, ele, desenvolveu, uma audição, muito, boa, ele, agora, vai, usar, um, outro, sentido, do corpo, humano, ele, vai, usar, para sua boca, louvado seja Deus, e, não, vai, usar, para, procurar, não, 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 ele, vai, usar, para, clamar, ou, dona, está, sendo uma revelação tremenda aqui, porque, eu, vejo, pastora Marisa, uma multidão, se, vitimizando, diante das perdas, só que, à luz do texto, eu, vejo, que, este, homem, que, está, no lugar certo, na hora certa, entende, que, o homem certo, está, passando por ali, ele não abre a boca, para se vitimizar, porque, Jesus, está nessa live, eu, não, vou perder meu tempo, me vitimizar, eu, sei que ele está aqui, eu, sinto ele, então, eu, vou fazer, fazer o que? Eu, vou abrir a boca, e, eu, vou clamar por ele, aleluia, eu, não sei, vocês, vão me assistir, nesse momento, mas, eu, quero dizer uma coisa, sai dessa zona, de vitimação, para de querer ser vítima, para de querer ser vítima, e se posiciona, nessa noite, porque as perdas, que você sofreu, aleluia, as tragédias, que você sofreu, no ano de 2020, não, podem, roubar, a tua visão, espiritual, aleluia, ouça a palavra, nessa noite, a fé, vem poder, ouvir, ouvir, a palavra de Deus, ouça a palavra, permita, que a fé, seja gerada, no seu coração, e a fé, ao ser gerada, você abre a boca, e começa a clamar, Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim, aleluia, o texto vai dizer, que ele começou a clamar, e de acordo com o dicionário, clamar, é gritar em alta voz, pastora, ninguém pede, socorro de boca fechada, a minha geração, que é de lá, e da minha geração, que é porta aberta, mas não abre a boca, para clamar, aí fica difícil, eles querem o milagre, mas não abre a boca, para clamar, e o texto, está dizendo, o batimeu, ele vai clamar, o texto, poderia ter dito, ele orou, ele orou, mas quando diz, ele clamou, ele criou, ele chamou, a atenção, porque ninguém, pede socorro, de boca fechada, quem precisa de milagre, tem que aprender, abrir a boca, para clamar, irmãos, se tem uma coisa, que me deixa agulhada, é quando a gente, está dirigindo os trabalhos, e a gente, levanta o povo para orar, e pensa que o povo, vai vir na guerra com a gente, pensa que o povo, vai abrir a boca, para clamar, fica todo mundo assim, e a gente lá, orando, a gente lá, clamando, a gente guerreando, a gente pedindo ao céu, para entrar em movimento, e o povo assim, a vontade que eu tenho, de sair saculejando, sendo filho de Cristo, acorde para a vida, para conseguir um milagre, aprenda a abrir a boca, para clamar, aprenda a guerrear, aprenda a fazer, como o Jacó, segure o anjo, e vai vir na minha vida, e vai vir saber, da mesma maneira, porque bate meu, entendeu, que existem oportunidades, que se eu perder, nunca mais, se eu voltei novamente, porque você lê o evangelho, segundo escreveu Marcos, Jesus não volta mais, a Jericó, e eu não sei, como é que você está, nessa noite, mas eu tenho autoridade, no céu, para lhe dizer, aprenda a aproveitar, as oportunidades, é uma live, mas Jesus está aqui, então abra a boca, começa a clamar, a sua vez, aleluia, ele vai clamar, e Jeremias escreve, dizendo, no capítulo 33, o verso número 3, clame, só que tem um segredo, não é só clamar, eu preciso direcionar, o meu clamor, para a pessoa certa, como assim, Jeremias está dizendo, no capítulo 33, o versículo número 3, clame a mim, e responder-te-ei, o meu clamor, precisa estar direcionado, para a pessoa certa, por que missionária Manuela, porque o Salmo 115, a partir do verso, a partir do verso, de número 5, diz assim, tem boca, mas não falam, tem mãos, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não leem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som nenhum, sai da sua boca, o que é isso, missionário, não é só clamar, meu filho, você precisa aclamar, para a pessoa certa, você precisa direcionar, o seu clamor, para a pessoa certa, porque o Salmo 115, está falando sobre deuses, feitos pelas mãos dos homens, eles até tem boca, mas não fala, você vai falar, e ele não vai te responder, eles até tem ouvido, você vai falar, mas eles não vão ouvir, eles até tem mão, mas eles não seguram ninguém, mas a minha Bíblia vai dizer, que o nosso Deus, ele tem ouvidos, ele se inclina, para ouvir o nosso clamor, vai dizer que ele tem mãos, ele pega as águas do oceano, e coloca na palma da mão, vai dizer que ele tem pés, porque Salomão, vai escrever, dizendo no livro de Cantares, que ele vem saltando, por cima dos almeios, ele não apenas tem pés, ele não apenas anda, Salomão, ele vem saltando, em cima dos almeios, aleluia, escute isso aqui, porque não é só clamar, você precisa, direcionar o seu clamor, a pessoa certa, perceba que Martimeu, naquele momento, ele vai clamar, vai direcionar, o seu clamor a Jesus, e quando ele clama, o glória, tudo isso aqui, porque quando você abrir a boca, para clamar, prepare-se para as oposições, todas as vezes, se você se posicionar na oração, se prepare para as oposições, está no texto, está no texto, escuta o que o texto está dizendo, e eles diziam, meu Deus, isso aqui é muito forte, está no texto, vai para os capítulos 10, o texto vai dizer o seguinte, óbvio, e muitos, não foi um, não foi dois, é muitos, é plural, e muitos o repreendiam, para que se calasse, muitos o repreendiam, para que se calasse, preste atenção nisso aqui, queridos, há uma revelação de Deus, descendo aqui agora, muitos o repreendiam, porque enquanto você está calado, você não incomoda ninguém, não, você não incomoda, mas quando você abre a boca, para clamar, você começa a incomodar, e não incomoda, não é apenas o inferno não, porque aqui no texto, não é o inferno, que está se levantando, é gente de carne e osso, que está incomodado, com clamor de parte meu, interessante que, o texto não diz, mas se surgir, baseado no contexto, me leva a quê? me leva a crer, que são os discípulos também, que estão fazendo, falando para aquele homem, e calar a boca, e baseado em que, disse a Ana Manuela? A senhora acha que é os discípulos, porque você vai para o capítulo 10, o versículo 13, você vê os discípulos, querendo impedir, que as crianças, se aproximem de Jesus, você vai para Mateus, no capítulo 15, você vê os discípulos, dizendo para Jesus, despede, manda essa mulher embora, então o que a gente percebe, enquanto tem gente, querendo se aproximar de Jesus, enquanto tem gente, querendo estar perto de Jesus, porque sabe, que Jesus pode fazer por ele, o que ninguém, jamais poderá fazer, sempre haverá opositores, só que tem um detalhe, qual foi a reação, de Bartimeu, diante da oposição, parar, ir para casa, se vitimar, reclamar, o texto vai dizer, que ele vai clamar, em alta voz, aleluia, vai clamar, em alta voz, e isso aqui, é muito tremendo, porque ele vai clamar, oh glória, e talvez, tem gente dizendo para você, para de clamar por isso, para de clamar por aquilo, está vendo que não vai acontecer, tem um ano, tem dois anos, tem três anos, para de clamar, e o céu está dizendo, continua clamando, continua clamando, eu vou repetir, continua clamando, continua clamando, continua clamando, porque Bartimeu, só parou, Bartimeu, só parou de clamar, depois que foi ouvido, aleluia, eu vou repetir, Bartimeu, só parou de clamar, depois que foi ouvido, e o interessante, é que o texto vai dizer, que ele vai clamar, e quando ele clama, vai ter uma reação, e que reação é essa, está no texto, olha o que o texto vai dizer, que Jesus ouviu, irmão, Jesus ouviu, Jesus ouviu, o clamor dele, missionário, olha o que a senhora quer dizer com isso, fique em paz, querido, nessa noite, porque tem gente pensando, que a oração, não está chegando, diante de Deus, entenda, e a eficácia da oração, não está em quem ora, a eficácia da oração, está em quem ouve, entenda isso aqui, a eficácia da oração, não está em quem ora, a eficácia da oração, está em quem ouve, a eficácia da oração, não está nas suas palavras, não está, nas suas palavras bonitas, Porque eu entendo a luz da Bíblia Que não é palavras bonitas Que impressionam Jesus Porque Jesus não se impressiona com palavras Jesus se impressiona com atitudes Seu coração quebrantado e contrito Cristo não rejeitará Então a parte do meu clama E o que é que acontece? Jesus ouve o Salmo 34 O verso de número 15 A parte B vai dizer Os ouvidos do Senhor estão atentos Ao seu clamor Glória a Deus Os ouvidos do Senhor Estão atentos ao seu clamor Salmo de número 106 Versículo 44 está escrito Contudo Atendeu a sua Aflição Ouvindo o seu clamor Então você precisa Entender nessa noite Que por mais que as coisas estejam Paradas não significam dizer Que Jesus não tenha Ouvindo o seu clamor E as vezes a gente ora Nossa senhora Marisa A impressão que a gente vê Que o céu está de bronze Porque quando Daniel Propôs no seu coração A orar Ele não sabia Da resistência Que ele teria No mundo espiritual Foram 21 dias Esperando a resposta E o texto vai dizer Que desde o primeiro momento O Senhor Inclinou-se Para o coração E para a oração de Daniel Mas havia uma resistência No mundo espiritual Só que eu preciso dizer uma coisa Daniel não parou de orar Ele perseverou E por ele ter perseverado O céu mandou reforço Pegou isso aqui? Por Daniel Tem perseverado O céu mandou reforço Leia o texto Você vai ver Daniel está orando E o céu vai entrar em movimento Porque Deus vai tirar O marcanjo Do seu posto Para fazer o que? Para descer Com sua espada Para abrir caminho Para Gabriel Que é anjo Que traz resposta E pegar a resposta Para quem está orando Ou glórias Pastora O arcanjo Não traz resposta Não Arcanjo não traz resposta Quem traz resposta É Gabriel O arcanjo Foi enviado Para abrir caminho Para a resposta chegar E eu sei que nessa noite Tem pessoas Que estão orando Há algum tempo E a resposta Não está chegando E não é porque Deus não ouviu É porque Há uma resistência Reláia Súbria Há uma resistência No mundo espiritual E Deus está falando Ao meu coração Dizendo Vou enviar Miguel Ele vai ter uma espada Vai abrir caminho Mas a resposta Vai chegar Porque tem gente Clamando E eu estou Ouvindo ao seu clamor Aleluia Então Bartimeu clama E Jesus ouve E aqui eu quero concluir Fazendo com que você Enxergue duas coisas Aqui no texto Eu sei que eu já falei Muitas Mas essa aqui Sinceramente Mexeu muito comigo Porque o versículo De número 49 Vai dizer Jesus parou Jesus parou Vamos entender isso aqui Porque Marcos Só que quando Marcos Diz que Jesus parou Pelo amor de Deus Se você não der glória Agora não vai dar glória Em hora nenhuma Pois é Jesus está caminhando Mas o clamor Daquele homem Fez Jesus Parar Você entender Você entender Isso aqui Eu vou tentar Explicar Eu vou melhorar Isso aqui Imagine você Imagine você Pedindo ajuda A alguém Imagine você Pedindo socorro A alguém E passa uma pessoa Na porta da sua casa Essa pessoa Ouviu O seu clamor Porém não parou Para te ajudar Ela ouviu Ela ouviu E dependendo Do coração da pessoa Da sensibilidade da pessoa Ela vai olhar para você E vai dizer Espera aí Daqui a pouco eu passo Eu volto já Ela ouviu Ela respondeu Mas ela não parou Ela continuou O trajeto dela Só que Marcos Está dizendo Jesus parou Isso aqui é muito forte Porque o clamor De um homem Que não se colocou Na condição De vítima Fez Jesus Parar Irmão Jesus está Na sua última semana É a última semana De Jesus na terra Ele tinha muita coisa Ainda para concluir E o clamor De um homem Faz Jesus parar Ah meu Deus Aí eu fico imaginando Isso aqui é pensamento meu Isso aqui é pensamento meu Não está no texto Mas pensa comigo Jesus parando E os discípulos Mestre A gente precisa ir Vamos Precisamos ir Temos que continuar A nossa caminhada Tem muito chão pela frente Aí Marcos vai dizer Mas Jesus para Irmão Quando ninguém parar Por você Quando ninguém parar Para te ouvir Quando ninguém parar Para te ajudar Fica em paz Porque o seu clamor Porque o seu clamor Está fazendo Jesus Parar Eu estou dizendo Para você Que o clamor Deste homem Fez Jesus Parar Irmão Porque Jesus Poderia ter respondido Atendido A petição Mas continuar Caminhando Mas Marcos vai dizer Ele parou Ele deu atenção Ele se importou Porque quem é que para Para olhar Para um mendigo Quantas vezes Você deu esmolas Mas você nem sequer Olhou na cara Do mendigo Você simplesmente Abriu a sua boca Abriu a sua bolsa Abriu a sua carteira Abaixou o brilho do carro Deu a esmola E não olhou Na cara da pessoa Não parou Para conversar com ela Não fez nada Mas o texto Está dizendo Jesus parou Para ajudar Para ouvir Para conversar Com o modo glória Com o modo glória Irmão Jesus faz O que ninguém faz Jesus faz O que ninguém faz Aí Marcos vai dizer Jesus parou E depois que parou O que ele fez? Mandou chamar Irmãos Jesus mandou chamar Um homem que estava À margem Jesus se importou Com alguém Que estava à margem Porque Quando você está bem Quando você tem nome Todo mundo se importa Com você Todo mundo que está perto De você Todo mundo te chama Mas eu estou falando De um homem Que está à margem Na sociedade Jesus parou Para esse homem E Jesus mandou chamar Jesus trouxe para perto Repita assim comigo Jesus Trouxe para perto Jesus trouxe para perto Quem a sociedade Colocava para longe Olha que coisa tremenda Jesus vai trazer para perto Vamos chamá-lo Vamos trazer Jesus vai trazer para perto Quem a sociedade Que é longe E quando ele traz para perto Olha que coisa tremenda Jesus vai fazer o seguinte Ele vai perguntar Versículo 51 Perguntou-lhe Jesus Então Jesus está conversando Com o homem O homem clamou Jesus ouviu Parou Chamou E agora vai dialogar com ele Eu fico imaginando A multidão O que é que esse homem tem? O que é que ele tem de especial Para Jesus estar conversando com ele? É porque quem clama É assim Quem clama Tem privilégios Tem isso aqui, viu? Quem clama tem privilégio Jesus vai para perto Jesus dá o direito Jesus te dá o direito De escolher o que você quer Olha que coisa tremenda Porque Jesus vai dar o direito Aquele homem te pedir O que ele quiser E nós estamos em uma live De propósito De oração E o tema que vocês escolheram foi E se eu orar? E se eu orar? O que é que vai acontecer? E se você clamar? O que é que vai acontecer? Jesus chega para você Nessa noite e pergunta O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus está pegando o homem à margem O homem que é sacerdote Que é cristal Coloca para longe Traz para perto Conversa com esse homem E dá-lhe o direito E o que ele quisesse E detalhe Esse homem é esperto Esse homem foi muito sábio Esse homem foi sábio Quando ele entendeu Que aquela oportunidade Que de Jesus estar passando ali Ele tinha que abraçar a oportunidade E ele foi muito sábio Quando ele ouviu Jesus perguntar O que quer que eu te faça? Porque ele vai ter Um pedido com objetividade Passou Tem gente que não recebe Porque não sabe pedir É bíblia Apóstolo Tchner escreveu Dizendo Vocês não recebem Porque não sabem pedir Esse homem vai fazer um pedido Eu quero ver Ele não para para pensar Ele sabe o que ele quer E tem gente Que não sabe o que quer na vida Ele não tem objetivo Ele não sonha Ele não sonha A gente está falando com ele Nessa noite E ele não sabe o que ele quer Pelo amor de Deus Aproveita a oportunidade E fala para Jesus Ah, mas eu já falei Fala de novo Ele já sabe Mas ele quer ouvir Fala para ele Fala com objetividade Seja claro Seja objetiva Diga Jesus Jesus eu quero assim Jesus eu quero assim Irmãos Porque quando o meu pedido Está em conformidade Com a vontade de Deus A resposta sempre Me será apavorável Se o meu pedido Nessa noite Se o seu pedido Estiver em harmonia Estiver em sintonia Estiver alinhado Com a vontade de Deus Vai ser uma resposta apavorável E eu te provo a muita vida Porque quando o Ana pediu um filho E disse Se me deres eu te dou Alinhou Porque o céu queria Dar um profeta Para a nação O céu queria Levantar um sacerdote O céu queria Levantar um juízo Enquanto o Ana Está em alinhar Alavar a série Quando o Ana Pede algo Que está alinhado Com a vontade do céu A resposta é valorável Você entendeu isso aqui Minha gente Você entende isso aqui Um homem que tem Objetividade Na hora de pedir E que pede Algo que está Alinhado Com a vontade de Deus Olha o que o texto Vai dizer Então Jesus disse Vai Olha isso aqui Jesus disse Vai Jesus disse Vai A tua fé Te salvou O texto O texto não está Dizendo Que Jesus Colocou a mão No olho O texto não está Dizendo Seja curado Agora Jesus mandou ele Ir Então ele naquele momento Teve que ter pele E teve que ir E na mesma hora Olha o que o texto vai dizer Está escrito E imediatamente Então Jesus vai dizer Quem quer isso que eu te faça O homem disse Eu quero ver Quando Jesus ouve a resposta do homem Jesus vai responder Então vá O homem estava tão convicto Que o pedido dele Estava alinhado com o céu Que ele não quer Acho que eu vou Sim Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Pelo amor de Deus Eu vou pra onde? Pelo amor de Deus Eu vou ver isso aqui Irmãos Jesus disse Então vai A tua fé Te salvou Passou O homem poderia ter recebido O milagre Voltado pra casa Só que o pedido Recebeu o milagre E passou a seguir a Jesus No caminho Porque a minha geração Precisa aprender a receber milagre E continuar na presença de Jesus Vou repetir isso aqui, viu? Vou repetir, viu? Bartimeu recebeu Uma palavra Vai E ao receber o milagre O texto vai dizer Que ele passou A seguir A Jesus No caminho Porque o grande problema Da minha geração É que enquanto não recebe Está na igreja Enquanto não recebe Está no círculo da nação Enquanto não recebe Está batendo na porta Da dirigente Enquanto não recebe Está ligando pro pastor Enquanto não recebe Fica ligando pros profetas Mas depois que recebe Não aparece na igreja Não procura mais as irmãs Não vem pra agradecer Só que este homem Está me ensinando Receba o milagre Então continua Seguindo a Jesus Continua na presença dele Entendeu? Você pegou isso aqui? Peguei! E o texto é muito claro Passou a seguir No caminho No caminho Porque ele não estava No caminho Ele estava À beira do caminho Mas agora ele já enxerga E quando eu enxergo Eu sei qual é o caminho certo Qual não é o caminho certo Uau Aleluia Meu Deus Vai abrir Visão de crente Escritualmente Nessa noite Pra você enxergar o caminho E seguir o caminho certo Porque tem gente seguindo Tem gente caminhando No caminho errado E seguindo Quem não deve seguir Porque o problema Eita glória O problema da minha geração É que além de estar Caminhando no caminho errado Está seguindo gente Que não tem referência Gente que não tem intimidade Está se preocupando Com o live Se preocupa com curtida Ai, você segue fulano Eu não estou preocupada Com quem você segue Eu estou aqui Para seguir Jesus Uau Ah, sério Entende isso aqui? O homem quando teve A sua visão restaurada Ele não apenas enxergou O caminho Ele enxergou O que deveria seguir E o céu está falando Está abradando Nessa noite E dizendo Eu vou abrir a tua visão Para você enxergar Que pessoas que você tem Como referencial Pessoas que você segue Receba a polícia do céu Nessa noite Para você enxergar Para você seguir Quem deve seguir Para você andar Com quem anda com Jesus Para você andar Com quem Deus tem compromisso Com ele Finalizo dizendo O clamor deste homem Fez Jesus parar O clamor deste homem Deu a ele o direito De pedir O que ele quisesse Que nessa noite O céu venha nos agraciar Que nós possamos Que nós possamos Nesta noite Ouvir da parte de Deus O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Deus Eu quero vender graças Ao teu nome nesta hora Quero apresentar Quero apresentar cada vida Nas tuas mãos Senhor Muitas pessoas aqui Eu não conheço Não sei a petição Não sei a necessidade Não sei em que área Da sua vida Eles precisam de um milagre Mas de uma coisa eu sei Eu sei quem tu és Tu és poderoso Tu és a nossa justiça Tu és a nossa porta Tu és o nosso socorro presente Na angústia Tu és o dono do ouro e da prata Tu és saúde Tu és o Deus provedor Por isso nessa hora Deus Eu oro a ti neste momento Que a todos que estão conosco Nesta live de propósito De oração Sejam alcançados Pela tua misericórdia Que a tua graça Esteja estendida Sobre a vida dessas pessoas Que nós possamos ouvir Testemunhos Daquilo que o Senhor fez E fará Durante esses três dias De propósito Continue com as suas mãos Estendidas Sobre a vida Da pastora Marisa E de todos aqueles Que estão conosco Nesta noite É isso que pedimos Em teu nome Já agradecemos E você que nos ouve Diz Amém Pastora Muito obrigada Pelo convite Deus abençoe Com toda sorte De bênçãos Amém Que o céu te recompense Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém